E um chevetão bateu de frente com o caminhão parado, viu? Olha só, socorristas do SEAT acionados a compareceram no final da rua Swindará. Ah, lá do Detran, ali na Vila Iara, encontraram o William dos Reis, 25 anos, quando conduzia o carro, né? Saindo do Jardim Felicidade por uma estrada de chão, segundo informações, velocidade não compatível com a estrada. Rodou nas pedras, bateu de frente com o Volvo do caminhoneiro Marco, que estava ao lado do caminhão. Se estivesse na frente, pegava ele, viu? Podia ser atingido. Ele esperava para descarregar na empresa ali, a empresa Sonoco. A esposa do rapaz do Chevette chegou rápido no local, desmaiou grávida, viu, Jogão? Ela foi caindo assim, o pessoal vai segurando ali mesmo. Não, né? Mas, graças a Deus, foi atendida também, o sargento Cruz e a equipe levaram essa vítima para o hospital, para uma outra avaliação, um raio-x e coisa parecida. Onde é isso, Evandro? Tem o Detran, Jogão? Aquela rua ali, naquele semáforo lá, que agora não pode mais virar de lá para cá. É aquela ali, do lado do Detran. A rua que cruza o Detran ali. Desce lá embaixo, tem uma entradinha para o Jardim Felicidade. Estrada de chão. O menino veio de lá, num pau danado, escorreu nas pedras e bateu de frente, caminhou a barata. E o Chevette é tração traseira, né? Tração traseira, Jogão. Dependendo do jeito que você faz a curva com o Chevette, amigo, a traseira quer passar a dianteira dele e roda. Tanto é que você viu que ele bateu e ficou assim, né, Jogão? É, ficou de lado. Ficou dele lado?